Rei do Universo Tu és a fonte de alegria e prazer Melhor que a própria vida é Te conhecer Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração E não há outro E não há outro Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração Paz e família, abrigo e luz Minhas necessidades supris todas em Jesus Mas nenhum ouro e a prata podem satisfazer A sede da minha alma é a Te pertencer Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração E não há outro Só Tu és o dono do meu coração Só Tu és o dono do meu coração Só Tu és o dono do meu coração Planos e sonhos Tu tens para mim Eu maravilhado digo Ex-me aqui Quero agradar Quero agradar Quero agradar-te e cumprir Teu querer Caminhando em graça Caminhando em graça Tu és o dono do meu coração Em minha jornada Tu és o dono do meu coração Tu és o dono do meu coração Amém Amém